Olá pessoal, eu sou o professor Vinícius e hoje eu estou aqui para apresentar o nosso segundo episódio do podcast da Unify, o nosso UnifyCast. Esse podcast tem como tema principal o programa PIBIC, que é um programa que a Unify concorreu através de um edital do CNPq, onde a Unify conseguiu ser contemplada com algumas bolsas de iniciação científica, onde essas bolsas foram distribuídas a alguns alunos que estão desenvolvendo alguns projetos junto com seus orientadores. Então, gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje, a professora Regiane do curso de fisioterapia. Regiane, obrigado por ter aceito, sei como é corrido, mas obrigado por falar um pouquinho das pesquisas que você desenvolve aqui na Unify. É sempre um prazer muito grande poder falar das pesquisas, do incentivo que a gente tem aqui na Unify, então eu que agradeço a oportunidade para que a gente possa explicar, esclarecer um pouco dos nossos projetos. Bom, para começar o nosso papo, eu já vou te dar um desafio, sei quem te conhece, sabe que o teu currículo é imenso, a gente precisaria de um podcast só para falar do que você faz aqui de pesquisa na Unify. Então, o desafio é você tentar resumir toda essa tua trajetória acadêmica desde a graduação até agora na Unify. Como tudo começou? Explica aí para a gente. Tá, então tudo começou na graduação, né? Eu me graduei em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos e já na graduação eu fui bolsista de iniciação científica. Eu acho que isso fez toda a diferença no interesse, na busca desse conhecimento científico. Então, eu sempre procurei, participei de vários projetos. Logo ao término da graduação, em uma palestra, eu tive a oportunidade de conhecer um docente da Unicamp, que trabalhava na área da neuro. Já iniciei o contato e entrei no mestrado, né? Elaboramos um projeto de pesquisa e eu trabalhei com avaliação de comportamento motor em indivíduos com síndrome de Down, né? Então, no departamento de neurofisiologia, segui o doutorado nessa área, né? Com treino e avaliação dessa população com síndrome de Down. E no pós-doutorado eu fui estudar um pouco mais de neurofisiologia relacionado ao idoso. Então, eu fui para a USP, né? E tive a oportunidade de fazer um estágio, né? Junto do pós-doutorado, fora do país. Caramba, você disse que teve o conhecimento através de uma palestra. Foi a palestra que te despertou para toda essa área de pesquisa que você era. E você conhecia esse palestrante ou não? Não. Você foi lá com a cara e com a coragem. Me apresentei. Eu acho que esse é um aspecto importante quando a gente pensa. É muito legal a gente falar isso para os alunos. Porque, assim, eles que vivem tanto essa parte só aula... A universidade é muito mais do que isso. Sim. Então, você estava lá assistindo uma palestra, como a gente apresenta várias aqui na Unifaz. Você foi lá com a cara e coragem e foi... Oi, eu quero. Me apresentei, mostrei interesse, marquei uma visita, estudei todas as publicações desse professor, propus um projeto antes mesmo de finalizar a graduação. Então, esse é um ponto importante também. Quando a gente busca um objetivo, foca na busca de pesquisa, mesmo na graduação, a gente já consegue fazer coisas interessantes e com parceria entre outras universidades. E a Unifaz propicia isso também para os nossos alunos. A gente tem várias parcerias que vêm sendo desenvolvidas. Bom, então vamos lá começar o nosso papo nerd, papo de pesquisa, falando um pouco mais do teu projeto, que é o tema do nosso podcast, que é o PIBIC. Conta para nós, dá uma resumida para a gente aí, como que é, quem que está participando, qual que é o aluno, o bolsista, no caso, né? Como é que começou tudo isso? Então, o projeto, nós não temos apenas o projeto PIBIC, mas também nós temos outros projetos, um grupo envolvido no estudo da neuromodulação. Então, toda a nossa linha de pesquisa agora vai nesse aspecto. Nós fomos contemplados, eu tenho uma aluna do curso de fisioterapia, que é a Desilda, que foi treinada para a utilização dessa técnica, acompanhou a execução de projetos anteriores, e agora está conseguindo seguir com esse nosso projeto. Muito bem, usou uma palavra bonita aí, neuromodulação. Vamos começar. O que é a neuromodulação? A neuromodulação, na verdade, ela é um nome amplo. Ela se refere a um conjunto de técnicas que são usadas para tentar a reorganização do tecido nervoso, do sistema nervoso. Então, quando a gente fala em sistema nervoso, a gente tem que pensar que são células que não têm a mesma capacidade de proliferação das células do resto do corpo, né? Só para que todo mundo possa entender. Se eu tenho uma lesão de pele, eu tenho a proliferação, aquela célula se divide. Agora, se eu tenho a lesão de uma célula do sistema nervoso, que é a célula funcional, a célula que funciona é o neurônio, ele não tem essa capacidade de divisão. Então, se a gente tem a morte dessa célula, nos últimos anos, algumas áreas vêm sendo descobertas com essa capacidade de proliferação, tipo o bulbo olfatório, são coisas mais técnicas. Mas, a grosso modo, a gente não tem essa capacidade. Então, tendo em vista que a pessoa tem uma lesão, né, suponhamos um acidente de medula, um acidente de moto, teve um traumatismo raquimedular. Lesou aquele neurônio, você não tem o reparo, né? Você não tem a formação de novas células. Aí, a pessoa fica com aquela sequela. Então, no mundo, a gente tem várias pesquisas que buscam mecanismos e formas de tentar melhorar a ativação das células que sobraram. Então, a neuromodulação, ela surge nessa perspectiva, né? Será que é possível estimular a ativação das células sobreviventes? Será que a gente consegue fazer isso? Então, daí surgiu a ideia da neuromodulação. E você está aplicando isso como? Tá. A neuromodulação, ela pode ser aplicada de várias formas, né? Então, a gente tem a invasiva, que aí são procedimentos cirúrgicos. Nós atendemos pacientes aqui, mas nós não fazemos isso, né? Então, tem o Deep Brain Stimulation, que a gente fala, que é implante de eletrodo lá no cérebro, que visa controlar a ativação. Isso é muito feito em Parkinson, né? Nós temos para dor crônica, mas nós aqui, nós estamos trabalhando com a neuromodulação não invasiva, tá? E aí, nós temos duas formas de aplicação. A gente tem essa estimulação, que é a estimulação magnética, tá? Então, a gente tem, aí o nosso professor aqui entende muito mais do que eu, né? Mas a gente tem um capacitor, que através de uma bobina, vai gerar uma corrente elétrica, que é acoplada no escalpo, e aí você vai ativar essas células neuronais. São equipamentos maiores, né? Mais sofisticados até, mas com bom resultado. Nós estamos usando a neuromodulação não invasiva através de uma corrente contínua, né? Então, é a estimulação transcraniana por corrente contínua, ou por corrente direta. Ela é chamada de TDCS. Então, esse equipamento que nós temos e esse que nós temos utilizado. E essa corrente, ela estimula uma determinada região que você escolhe? Isso. Do cérebro. É. Então, assim, é um aparelho portátil, é uma corrente contínua, então a gente não tem frequência. Uma corrente bem baixa. Isso. A gente tem um polo positivo, a gente tem um polo negativo, né? E a escolha da região a ser estimulada, ela vem de acordo com a patologia, né? Então... Tem uma lesão, então tem as regiões do cérebro que estão ali com déficit. Isso. E essa corrente, esse aparelho, ele está lá para estimular aquela região, para ver se ela volta a ser ativada de novo. Isso, né? Então, é um aparelho que vem ganhando conhecimento, reconhecimento científico na última década. A corrente elétrica, ela é usada dentro da fisioterapia há muito tempo, né? Só que a gente utiliza em músculo. Então, você não tem uma resistência ali. Qual que é a diferença dessa corrente? O aparelho, ele tem que vencer a resistência do osso, né? Então, é uma corrente que ela precisa vencer. Então, daí que é uma corrente mais recente, né? E aí, o que os estudos mostram, eu preciso oferecer para o meu tecido, por exemplo, um miliampere. Uma intensidade. E o aparelho, ele ajusta a voltagem para que aquela intensidade chegue naquele tecido, né? Então, esse é o grande diferencial desse aparelho, né? Que o torna mais difícil, mais caro, né? É porque você vai ter que atravessar a pele. Isso. E osso. Osso. E chegar. Meninhe, membranas. E chegar tudo lá. Isso. E com esse estímulo dessa corrente elétrica, algum dessas partes pode ser prejudicada? Então, a intensidade que é utilizada, ela é uma intensidade baixa, né? Eu acho que essa é a maior preocupação quando a gente fala de neuromodulação. As pessoas ainda têm um pouco de medo, né? Mas eu vou aplicar um choque na cabeça? Isso não é perigoso? Dependendo da intensidade. Sim. A gente tem um tratamento de eletrochoque. Mais antigamente, que era utilizado, né? Você usa uma corrente mil vezes maior. Então, nesse aparelho, você tem vários estudos que você dosa a intensidade que está chegando no tecido. Então, eles foram mapeando até que se chegasse a uma corrente segura. A gente não consegue chegar a um tecido profundo, né? A gente pega só a partezinha de cima, que é chamada de córtex. E um outro mecanismo de segurança, ele funciona a bateria, né? Então, a gente nunca trabalha na corrente elétrica. Porque você tem uma descarga elétrica, então o aparelho, como mecanismo de segurança, ele funciona, ele é portátil e funciona com bateria. Caramba! Que legal! É? E em termos, assim, de... Você fala, pô, estímulo de eletrochoque, porque a gente assiste muita coisa que envolve estímulo, mas a parte muscular, né? Hoje, é claro que não está... Deve ter uma parte desses estudos que a gente vê, a tal da biorobótica, né? Porque o negócio hoje, assim, parece que estão criando ciborgues, né? Então, eu vi uma vez um professor que ele estava mexendo as pernas, ele dando estímulo numa perna mecânica, vamos dizer assim. Ele estava mexendo. E tudo por essa estimulação elétrica. Então, é muito louco. É, a gente tem as cirurgias com implante de eletrodos, né? Isso, aí seriam os invasivos, né? O implante, aí você tem o gerador de pulso externo, que aí você consegue comandar essa atividade, às vezes, por comando de voz, né? Então, a tecnologia, ela vem avançando. Só que, como é um recurso ainda recente, né? E você tem esses perigos, por exemplo, numa criança. Ela não tem o crânio totalmente consolidado, né? Então, a gente tem as fontanelas, que é, a gente fala, né? Numa linguagem mais popular, a moleira, né? Então, se eu aplico uma corrente, né? Própria para o osso nisso, eu gero uma crise convulsiva. Então, é um recurso que exige um cuidado. Então, a gente trabalha com a pesquisa, mas, segundo o nosso conselho de fisioterapia, a gente tem um acordo que só o profissional que tem uma capacitação extra pode utilizar, né? Então, eu, com apoio até da Unify, né? Ela me liberou, na época, eu fiquei 15 dias em São Paulo, no Hospital das Clínicas, fazendo essa formação, me submeti a uma prova, e aí eu tenho a habilitação para poder usar. Então, o nosso aluno, ele está aprendendo, né? Uma técnica de ponta, sempre com a supervisão do professor, né? Então, a gente trabalha em equipe ali, né? E eu acho que isso é muito legal para a formação, tanto científica, né? Quanto clínica do nosso aluno. É porque essa estimulação pode gerar esse efeito convulsivo. Sim, se a intensidade for muito maior. Mas o aparelho, ele já vem com bloqueio, né? Então, mesmo se eu quiser, eu não consigo oferecer uma intensidade acima de 4 miliampéres. Então, ele é bloqueado, né? Mas... Mas ali é meio padrão ou você mesmo coloca se é criança, se é adulto? É, eu ajusto a intensidade que eu quero. Ah, então você ajusta... Só que ele chega até um limite. Ele não passa. Mas você precisa de cuidado, né? O paciente, às vezes, tem uma cirurgia com remoção óssea de crânio, ou você aplica uma corrente. Então, a gente ainda precisa de um certo cuidado para a utilização de um recurso novo, né? Isso é muito atual. Muito interessante, né? Esses estímulos por corrente elétrica. E falando do teu projeto, o PIBIC, ele é para crianças. Isso. Qual que é a faixa etária? Dá uma detalhada a mais aí. O que a gente faz com essas crianças? Quais são os problemas que eles têm para ser trabalhado? Para a gente poder... Então, só para situar em relação ao nosso grupo de pesquisa, a gente começou com paciente adulto. Até por essa questão mesmo de segurança. Mesmo já com alguns anos, vários anos de formada, com uma bagagem clínica, eu optei em começar com pacientes adultos, para que a gente tivesse um feedback preciso. Então, nossa primeira pesquisa foi paciente com AVC. É um PIBIC, mas é pesquisa ainda. E aí nós estimulamos a área motora do córtex. Como é que a gente escolhe a área que a gente vai estimular? A gente usa aquele sistema de eletroencefalograma, que é o 10-20. Então, eu conheço, e aí o conhecimento de neurofisiologia, e eu acho que a formação, mestrado, doutorado, neuroanatomia, o ministro dessa disciplina de neuroanatomia, ajuda muito. Então, eu escolho a área motora, porque eu quero estimular a função dos neurônios que sobreviveram. Abaixo do eletrodo positivo, a gente aumenta a estabilidade da célula. Então, eles mostram isso. O interior da célula é negativo em repouso. Então, com a corrente abaixo do eletrodo positivo, a gente consegue facilitar a despolarização, que é o que era negativo e ficar positivo. Então, a gente escolhe a circuitaria. No caso de AVC, a área lesionada, tentando ativar as células que não morreram. Uma célula que está necrosada, ela não tem atividade elétrica, ela não tem potencial de membrana. Então, eu tento ativar as células que estão dormindo. Esse é o objetivo. Tem uma seleção de células. Isso. A gente tem muito mais neurônios do que o que a gente usa. Então, nessas lesões, a gente tenta reorganizar o funcionamento. Você enxerga isso tudo pela parte de... Na hora que ele faz o exame. Vem toda essa parte. Sim, pela tomografia, a ressonância, a gente consegue identificar a área da lesão. Qual é aquela que está viva, que está morta. E a gente consegue identificar pelos sintomas. Se ele lesora o motor, ele perde o movimento do outro lado. Se ele lesora de fala, ele perde. Então, a gente pode estimular a fala, a gente pode estimular. Então, a gente começou, a gente teve sucesso. E aí, o aluno conseguiu levantar a questão norteadora da pesquisa, que era avaliar o efeito da neuromodulação na mobilidade de membro superior. Aprendeu qual escala que usa. Então, foi bem interessante. Vendo isso, eu também fico na parte de neuropediatria. E aí, a gente teve um aumento da demanda, na busca na clínica, por exemplo, de pacientes com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E a gente, enquanto docente, pesquisadora, a gente busca o tempo todo o que tem de melhor. O que tem aí no mercado. E aí, lendo alguns artigos, a gente viu que a neuromodulação tem sido usada nessa população. E aí, o que vale... Quando a gente faz pesquisa clínica, eu acho que é importante, quando a gente escolhe um recurso, a gente tem nível de evidência. Então, tem um recurso que a gente fala que é nível de evidência A. Então, aquele é bom. A neuromodulação, ela é A? Ela ainda não é. Por quê? Porque não teve pesquisa suficiente. Então, você não tem ainda... Você tem vários grupos, como o nosso, e aí a gente fica super feliz. Ai, professor, é uma pesquisa pequena? É. É um N pequeno? Sim. A gente vai conseguir trabalhar com quatro, cinco crianças? Sim. Mas, dentro disso, eu vou contribuir. O outro grupo do outro país e do outro vai até que a gente consiga definir qual a... O local, qual a intensidade, qual a área. Então, ainda está muito assim. Qual o melhor local de aplicação? Qual a intensidade melhor? De um lado? Do outro? E a gente está tentando a nossa contribuição aí para que a gente possa usar isso, né? De uma forma mais segura, né? E do TDAH tem a região do cérebro a ser estimulada também? Sim. Isso precisa ser feito por tomografia também? Não. Porque aí você não tem uma área de lesão, né? Então, quando a gente fala de TDAH, é um transtorno, né? A gente pode falar de neurodesenvolvimento, né? Então, o que a gente tem? A gente vai ter uma alteração, né? De conectividade entre alguns neurônios, né? E, assim, é crônico, é heterogêneo, cada criança se desenvolve de um jeito, é multifatorial. Então, a gente tem fatores ambientais, a gente tem fatores genéticos que podem determinar isso. E os sintomas dessas crianças? Eles têm alteração de atenção, eles têm hiperatividade e pode ter algumas alterações cognitivas de função executiva, né? De organização de planejamento. E uma que chama atenção é a falta de controle inibitório. Eles não conseguem inibir alguns comportamentos. E isso vai alterar o desempenho, né? Então, a gente pensou assim, eu tenho várias crianças sendo diagnosticadas, né? Que vêm procurar a nossa clínica. Eu tenho um recurso que a gente pode utilizar, né? Eu tenho alunos interessados em conhecer a pesquisa. Eu tenho o respaldo do comitê de ética e da literatura. Se a gente for pegar, a gente fez uma busca no PubMed, nos últimos 10 anos, a gente tem mais de 20 mil artigos falando de TDAH, né? Mas você ainda não tem um tratamento, é o farmacológico, né? E de várias terapias. E às vezes nem o fármaco, às vezes até atrapalha em vez de ajudar. Isso. Porque você acaba dopando, você não acerta a dosagem. Então, tem como você estimula as células, né? Então, tem que tomar o cuidado de acertar a mão, vamos dizer assim, né? Existe a possibilidade de você estimular demais e a ponto dela ser lesionada? Existe. Como controla isso? É, então, a gente vai pegando as meta-análises, né? As referências na literatura que mostram. Então, hoje, né? A neuromodulação, ela tem uma faixa ali de 30 dias, não mais do que isso. Porque, pelo que eles vêm mostrando, a gente ainda não tem uma evidência, né? É isso. Mas que a partir de 30 dias de estímulo, você começa a diminuir a resposta, tá? Então, você pode saturar e entra num processo que a gente chama de meta-plasticidade, que é uma reorganização não adaptativa funcional, mas que você pode prejudicar, né? E, assim, explicando o TDAH, né? A gente tem essa alteração de maturação, né? E aí tem uma região que é a hipótese. E aí a gente fala muito em hipótese, que é a hipótese melhor. Que é a região pré-frontal, que é essa aqui, córtex pré-frontal. E é toda a circuitaria relacionada. Então, essa região, ela é hipofuncional. Ela é hipotiva, é o nome melhor, né? E, então, se trabalha dentro disso, né? A hipotividade. Então, eles já têm alguns estudos de biofeedback, que é feito com eletroencefalograma, põe. Vê que esses neurônios são menos ativos. Tanto é que o tratamento farmacológico, primeiro de escolha, são os estimulantes, né? Então, você vai apostar nessa circuitaria. É claro que é só pra ajudar. Qual que é a faixa etária? A faixa etária, a partir do fechamento de fontanela, você já pode trabalhar. Nessa tua pesquisa, você tem... Então, nessa nossa pesquisa, a gente preconizou de 5 a 8 anos. E ela só... Esses estimulantes, eles visam apenas, deixar bem claro, né? Que é só pra ajudar. Isso. No auxílio, a gente não tá falando de cura, porque também nem é doença. Não, e não... É só pra auxiliar, pra limpar as barreiras, pra conseguir ter um aprendizado o mais próximo do típico possível, né? Sim, né? E, na verdade, a gente ainda não tem evidência suficiente pra falar que isso vai funcionar em todas as crianças. Nós temos segurança da literatura pra permitir que a gente possa utilizar, né? Então, assim, é seguro. Eu não tenho risco. Mas a gente optou em utilizar, seguindo o referencial teórico, né? É dorso lateral, então córtex pré-frontal, que aqui é dorso lateral esquerdo, tá? Que a gente viu nas pesquisas que tem mais resultado. Mas tem pesquisadores que trabalham dorso lateral, córtex pré-frontal, dorso lateral direito, tá? E comparam, então, ainda... É a pesquisa. É a pesquisa. É a pesquisa. Ainda estamos, né? Evoluindo e aprendendo, né? Com essas descobertas. Nossa, tudo muito atual, muito novo. E o que que tem de resultado? Você pode falar alguma coisa que já conseguiu, que já teve algum ganho significativo? Então, nós finalizamos o primeiro projeto, mas aí com pacientes com AVC, né? Então, neste grupo, nessa nossa amostra, né? Nós tivemos ganhos expressivos. Então, em ganho de movimento, né? Destreza de membro superior, equilíbrio. Agora, com TDAH, nós finalizamos, desculpa, um protocolo, tá? E nós vimos diferença na fluência verbal. E eu acho que aqui vale pontuar que essa técnica, ela facilita a ativação das células. Mas eu só aprendo o que eu treino. E o que a gente treina? Eu, enquanto fisioterapeuta, eu precisei da ajuda e contei com uma colaboração, né? Enorme da professora Bethânia, do curso de psicologia. Então, ela vem como colaboradora desse nosso projeto, né? E acrescentou muito em termos de como avaliar a função cognitiva, função executiva, né? E eu trabalho com a parte motora. Então, a gente tem trabalhado fluência verbal, semântica. A gente tem trabalhado um jogo de atenção, que chama jogo à hora do rush, né? De organização espacial. Isso junto com a estimulação, né? Então, a estimulação, ela facilita. Mas o que a criança ganha é o que é treinado. Então, é uma técnica para facilitar. Então, por enquanto, são resultados preliminares de um indivíduo. A amostra não possibilita que a gente generalize nada, né? Mas são promissores. A gente não sabe se isso vai continuar daqui a um ano, se ele vai perder. A gente vai fazer esse follow-up, né? Seguir esse projeto. Mas nós observamos uma melhora na mobilidade, em dupla tarefa e na semântica. Não observamos ainda uma alteração importante em um teste de função executiva. Mas isso a gente terminou com um participante. Então, até chegar você, já teve um por trás disso. Entrou na psicologia, ou deve ter ido de um neuropediatra. Alguma está aí, sim. Chega até você, né? Então, essa parceria com a Bethânia. Aliás, a Bethânia também vai estar aqui com a gente. Ela é uma pesquisadora Pibic também. Mas que legal que tem todo esse caminho para chegar até você. E temos aí alguns resultados já que dão uma motivação boa. Muito. E o aluno aprende, né? Então, todo esse treino de qual escala que se usa, de qual teste que se aplica, como eu coloco. Então, é o método científico. É o que a gente busca. E esses estímulos pela corrente, ele consegue ser pontual. Então, às vezes o cara, falando do AVC, que tem um pouco mais consolidado. Ele pode afetar mais do que apenas a fala e pode afetar os dois, por exemplo. E aí você consegue separar o que é o que. Sim, você pode trabalhar em área da fala. Então, você tem córtex relacionado à fala. Então, você tem a área de vernique, a área de broca. Dá para você estimular os dois ao mesmo tempo? É, os protocolos eu ainda não vi com dois. A gente opta, mas eu posso fazer um e depois o outro. Ou na sequência. Mas tem vários estudos na fazia, na recuperação da linguagem, com resultados também interessantes. É muito legal essas pesquisas atuais. O TDAH, eu que também dou aula em ensino médio. A gente, cada vez mais, está vendo alunos chegando com TDAH, algum grau de autismo. E precisa, sim, dar uma atenção especial e uma pesquisa para isso. Para a gente já encerrar, porque a gente pode ficar o dia inteiro conversando aqui. O papo é muito legal, né? A pesquisa é muito interessante. O que você pode falar para a gente da escolha da sua aluna de iniciação científica? Está indo mais para o lado agora do aluno. O aluno assistiu a gente, adorou sua pesquisa. E falou assim, putz, eu quero isso, eu quero trabalhar com isso. Só que eu preciso chegar na região, assim como você chegou naquele palestrante da Unicamp. Quais são os critérios que você usa para escolher um aluno de iniciação científica e dar a bolsa para ele? Eu acho que é importante o aluno que demonstre interesse, que seja participativo em todas as atividades do curso. Que tenha um bom desempenho acadêmico, né? E em se tratando de ensaios clínicos, né? Eu não pesquiso ensaios, assim, laboratório, né? Nós trabalhamos com pacientes que confiam no nosso trabalho, que buscam a Unify. Então eu busco muito a responsabilidade desse aluno, né? Então desempenho acadêmico, interesse, participar de todas as atividades. E responsabilidade, eu acho que são pontos importantes para que a gente possa selecionar esse aluno. Então tá aí, gente. Espero que você tenha gostado da área. Não é só essa sua linha de pesquisa, tem mais um monte, tá? É só você conversar aí com a Regiane, que ela tem inúmeras linhas de pesquisa. Ela sempre tá aqui com seus alunos, participando aí dos nossos eventos acadêmicos. E é uma pena que a gente tem que acabar, né? Porque o nosso tempo já deu. E vamos ver se a gente marca mais conversas com outros assuntos aí da tua área, que é sempre muito legal ver o que você faz. A pesquisa que você desempenha aqui na Unify é muito importante. E queria te agradecer de verdade, né? E obrigado aí por ter aceito e compartilhado um pouco mais aí com a gente as suas pesquisas. Eu que agradeço a oportunidade, né? E de pesquisas, né? Bem estruturadas, mesmo que a gente tenha uma amostra pequena, né? A gente consegue contribuir muito e ir longe. Então todos convidados e obrigada. Quer saber um pouco mais sobre o PIBIC? Dá uma olhada aqui no nosso canal, mais uma vez. Se inscreve, compartilha e divulga a gente aí. A gente fica bem feliz. Obrigado e até o próximo UnifyCast.